Conseguiu uma, duas, quase conseguiu! Ó, 2x1! Aí mesmo, Sef! Aí mesmo! Opa! Uuuuu, uau Ê, daontas! Que isso! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá Começou Senhoras e senhores, decisão de primeiro e segundo lugar do grupo Só Elite enquadra o MIBR G2, MIBR Brasil e vende BRNZ, exite, safe, drop ele, Insani Saudades, velho, a de Melancia pega, a de Melancia pega Não pega nada, olha o Malbis aí, velho O Cacavé, eu sabia o tempo todo, Liminha Toma, então já toma Eita, eita Insani está sem bala, a Monesi chegou, a Monesi pegou a de Melancia Aqui acabou Bombe B, é deles, sequadra do andado Mapa difícil, velho, né, gente, tem mais de Melancia Aí está todo mundo com a de Melancia, velho, ai Caramba, Nico Pô, nem para os caras atrasar um pouquinho esse jogo aí, velho 2 e 32, valeu, Liminha, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Segundo lugar do grupo Abriu o Valheim? O técnico já está pedindo demissão, o presidente do cubo está falando que vai fechar a instituição e ir para Sibéria O pessoal tem que acreditar, tem que acreditar, o trabalho está sendo feito aí, pela, na miúda Ai, 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 round passado, cara, beleza, beleza, 3x3, 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 3x3 O que dupla é melhor? O que dupla é melhor? Os dois jovens talentos brasileiros, BRNZ Insane, que já matou 3 no round, ou Nico e Malbis? Toma 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 Eu falei, eu falei, rapaziada Falta 1zinha, 2x3 Você já estava criticando ali, pô, eu estava assistindo Malbis Ó, cuspado, cuspado, safe está de AW, 3x3, estão girando para o bombe B, olha como eles giram, só que aí ficou o BRNZ BNZ, ó, já está com uma bela smoke aqui, viu, ai, 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 saiu da smoke, aí azedou, mais drop, mais monezi, é só o safe, vai guardar, G25, me BR0, a casa caiu A casa caiu, a casa caiu Tá, 5x0 está tranquilo, velho, eu vou bater na tecla do até o 7x0, é um resultado normal, velho Não existe pedido mal feito, não É? É, mal feito Drop Ai Beleza safe Legal, legal, legal Olha aí Mal feito é ir embora sem pedir, né, Liminha? Tem gente aí que está indo embora a ver sem pedir E estou aqui ali mostrando os tiros na parede aí, tudo do ladinho, ó, toma Safe Ai, que killzinha gostosa, né, o cara brinda assim Por exemplo, um 6x0 na super lower, nesse momento, sem clicar, dá vontade de ir embora Ali é bom, né? Não é? É, não é? Agora esse 6x0 Poder voltar a jogar com você Safe Safe Aí eu sei Ai, ué Beleza É, mas aí mais ou menos, né, mais ou menos Ficou 3x2 Tava um 5x3 bem legal ali Aí voltou para uma terceira kill Aí, de repente, né, o Snacks pega um curioso aqui A dupla que sobrou, né, tem o Snacks que está constantemente aí Ele vem fazendo um trabalho ali Um trabalho que o Hulk se fazia, né, daqui a pouco você vai entender o porquê Mas... É round perigoso Aí Ai Ai, 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 ai Ai Beleza O que é isso? Vamos, rapaziada 7x2 7x2 não vazou 6x2 Beleza 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 Duas kills aí para a gente Uma para os caras Ai Caramba Tá na mão do safe Tá na mão do safe Nossa, muito difícil para ele aqui Toma Coloca para cá Pega o plant Pega o plant Não Amorezi Ai Amorezi Amorezi Beleza Ele sabe que é o do bombe Legal Vamos, vamos Vamos Linta A cesta tem que ser Perdermos o primeiro mapa humilhante para criticarmos Ai 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 Hunter Ficou ali, né Esprimido o exit Ai O drop também 6x4 É um round, né Que a gente tem dinheiro para o próximo Vale a pena Vale a pena brigar Vale a pena brigar O Insane conseguiu uma, duas Quase conseguiu Olha 2x1 E aí I É aí mesmo É aí mesmo Opa Uuuh Uuuh Uuuuuh E E E Uuuuh E E E E Eu falo, pô. Eu falo que a gente não entende o mapa ainda, pô. É difícil entender esses mapas complexos, né? Pela cara do Snacks ali, ele também nunca tinha visto essa, né? Ele ficou meio... Foi no YouTube do Gal, continuou, galera. Foi a Twitch mesmo. Foi a Twitch. No YouTube eu tava vendo aqui o chat do YouTube e lá continuou. Bora, 6x6, hein? Top 4x4. Eita, preula. Vamos tomar com as calças. E cola. Pô, mas pra quem começou tomando 6x0, se acontecesse 7x5, velho, pô, tá ruim, velho. Tá ótimo. 5 pontos aí, 5 pontos na raça ali, nos rounds armados, tudo. Perdão, tá com problemas com a Twitch aqui, Tigrão? Boa tarde. Boa tarde, ótima tarde. Pô, tô na rua de galera falar que eu chego zicando, velho. Eu cheguei e tava 6x1 pro G2, velho. Nada, tá aí, velho. Você zica a fúria, né? Não, não zica ninguém. Não? A gente geral vence. Valeu, valeu, tá bom. Valeu, tá ótimo. Briga pelos itens, briga pelos itens, reclama do BT, morre, volta e vai fazendo. Opa. Ai, quem vai pegar a primeira kill? Beleza. Ai, Malbis. Avançaram por trás. Nossa, a gente tá muito preso agora, velho. Beleza, Snacks. Desconfio. Limpa, limpa ele. Entrega, Nilby. Entrega, Nilby. Bombear é nosso, C4 plantada. Agora virou obrigação. Agora virou obrigação. Pô, o Brasil é bom, rapaziada. Nós vim aqui, isso aqui tava lá em top 8 do mundo, velho. O Brasil é bom, velho. Nós tava tomando 6x0 dos caras. De repente, 7x5. E esse round aqui é nosso. Não tem o que os caras fazer. Pediu, hein, mano? É, pediu. Tem kit? Não, não tem kit, não tem kit. Não tem kit. Aí. Aí. Legal, legal. 7x6. O time tá confiante, velho. O que acontece, tigrão? É o que vencer é da hora, Gal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, mal podíamos esperar aí. O forçado do time da G2. Pô, depois um banho de água fria aqui pra nós. Porque é o round que os caras forçam. E nós pode... Todo mundo tão perdendo esse round, tá ligado? Ainda mais esse que tem flashzinha. Tem avanço junto. Os caras... Nossa, depois do tempo ainda. Nossa senhora. Nossa, ainda botaram a cereja no bolo. Azedor, rapaziada. Azedor. Aqui. Flashzinha. Beleza. Calma. Ai. Ó. Ué, o... De novo? Ai. Caramba, que loucura. Na própria Molotov. Aí, safe. Nossa, todo mundo se cegou. Ele viu os dois. Safe, ele viu. Ele viu. Ele tem smoke. Ele sabe que o cara vai atirar na smoke. Não atirou. Passou. Que isso, safe? E ainda tá voltando. Gênio aqui, hein? Gênio. E ele vai dar a volta na própria smoke. Gênio. Ai, cara. Ai, ai, ai. Como merecia, hein, velho. Fé no da G2. Se o Nico tiver um, é aquilo lá. Nico tá off. Legal, legal. Alves veio junto, né? Na pegada ali. Um por cima, um por baixo. O time do MIBR fez a leitura, ó. De que... Pode ser aí, né? Um posicionamento mais ali pro meio. E vai se conseguir, né? Tá a casa utilitária, tudo certinho aí. Errou! Que sorte! É, não ia ter a segunda oportunidade, velho. É, nem a terceira. Malves. Malves. Cara, pô. Jogaram aí. É brincadeira, viu, mano? É brincadeira. Nicola. Caramba. É, é um jogo que a G2 tem muito mais a perder do que a gente, né? Nicola. Ué. Ele é... É gênio. Ué. É gênio. Beleza, existe. Não encaixou. Beleza. Bombi B é nosso. Não é nosso. Nossa, se deixar chegar... Lascou, vai ter que plantar agora. É isso. Ai, valeu. Partida dura, velho. Primeiro mapa aí, complicado. MIBR teve aí, né? O seu... Teve o seu momento. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Beleza, desiste. Opa, 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 opa. Topou para nós. Bomba é nosso. C4 está no chão. É o Monezy. Tem drop de dual. Passou os dois para a areia. O Monezy não entendeu que passou os dois, porque ele está mirando bomba. Ó. Legal! Beleza! Vamos! 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 Agora que você atingiu a mesa, vamos! Forçaram, forçaram! Ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Ganha tempo. Nib R1, G20. Cara, o Nack, ele gosta dessa estratégia de olhar lá de trás, viu? O Nack, ele gosta. Vamos ver se todo mundo gosta, né? Porque você tem que ver o IGL, né? IGL. Ai. Tem que ver o IGL. Ai, Malbis, 8 de HP. Monesi com 20 de HP. Beleza. Legal. E vamos. Boa. Vamos. O importante é pontuar. Os caras vão forçar de novo, né? É, aqui é a double força, eu acho. Os caras vão forçar de novo. Nossa. Vazou a ponta. Beleza, existe. Legal. Tá ruim, tá ruim. Esse bomb é foda, velho. Caramba, 2x2 e a Snacks e o Nico de AK. Os dois coletes. Tem aí, né? A nossa grana. Não tá gigantesca, não. O Linhinha levava mais ali. É, nós tem que ganhar esse round. O Linhinha cruzado. Olha o Nicola. Azedou, velho. Olha o Nicola. É difícil. Esse bomb aí é... Você que fala, Negão. Tem que deitar 4, velho. Olha lá. Olha lá. Olha o Bzinho lá de trás. Vai, Nark. Drop. Que olhando a Z. Não é só olhando o Molotov. O MP9 lá de trás, né? Legal. Saiu bom. Saiu bom. Saiu bom. Não precisa ir mais, não. Não precisa ir mais, não. Olha que ângulo canalha do safe. 4x2. Tá escondidinho ainda. Lá no Bomb B, o drop. Olhando tudo. Do 14 segundos. Ó. Legal. Que belo cover. Que grande. Boa. Beleza. Bem pedido, Linhinha. Aí deu o cover que sabe, hein? Caramba, o Nico tava, velho. Moscando, hein? Ai, safe. Pediu, hein? Pediu, velho. Tava ali hesitando na posição. Olha que angulozinho legal do exit. Ué, mas aí... Aí já tão mirando lá, pô. Já tão mirando lá. Aí sai da onde... Pô, tem um cara mirando. Vai guardar. Se atrapalharam ali. Se atrapalharam, pô. Tem um cara da areia. A galera meio gelada. 5x4 caiu o drop. Comecinho de round, né? Já foi o drop ali pela banana. Acabou morrendo. Domínio ali custou um pouquinho caro. Mas tamo aí, velho. Tamo vivo. 4x4. Tudo igual. Aí, ó. Já viu que tem. Já liberou a galera. Avançado meio. Nunca é só um, velho. Aí, ó. É leitura, sério. Tá vendo? É um time do nível aí da G2. Olha o que o Hunter precisou ver pra resolver o round todo, né? Foi um strafe, né? É? Tá tão posicionado. Beleza. Ai, Malbis. Como é que você matou os dois, Malbis? Pô. Vamos ver no replay aí o que aconteceu. Nossa, ainda Malbis, velho. Malbis, Malbis, Malbis. Caramba. Exit. Avançando. É isso. É raça. Eu vejo que dá um pedido aí, né? De velho Vamp. Caiu. Ai, caiu Exit. O Insane. Exit que tinha matado, né? Um jogador tinha matado o Snacks. Já pegou. Você viu? Só no bracinho, Hunter. Só no bracinho. O BNZ também tá com 16 de HP. 6x4. Vai caindo a pressão. Legal, velho. Vai caindo a pressão aqui. Rico. É bom, bebê. Ainda estamos os dois lá, velho. Tá o Bob. Tá o Seiko. Quem sabe? Olha aí, ó. Quem sabe? Vai, meninas. Ai. Nossa, ainda saiu correndo. Vai dar a vida. Nossa. Foi muito ali no detalhe, velho. Não, ainda, velho. Você vai ter que acertar um tiraço aqui, velho. Vai ter que dar uma chicotada aí na cara do Hunter, velho. Ó. Nossa, Hunter. Ele tava... Ele tava ligeiro. Último round do primeiro tempo. Safe. Safe. Beleza. Safe. 5 e o Pistol não está bem no jogo, velho. 5 e o Pistol. C4 tá lá na base. C4. 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 Olha o setupzinho, velho. Olha o setupzinho. Eita. Alves, o Exit conseguiu devolver 3x3. O Pizinho ali não tá legal. Não tá encaixadinho essa inferno do BR. Vai chegando aí pela base BR-nizão. Não tá tirando ainda essa inferno. É, já ficou esquisito aqui. Beleza. Drop. Calma. Ainda dá. Ainda dá. Beleza. Tem som no Bomb. É o Snacks. Bora. Tem um hit os dois. Bora, bora. Beleza. Ué, default, default. Beleza. Sempre, sempre, sempre. 7 e 5. Vamos ver se traz o Pistol aí. Pedido do Tigrão. Vambora, velho. O jogo tá sendo jogado. É isso aí, né? Jogo de alto nível. Ô, Hunter. Beleza, Insane. Pega mais um. Ai, Hunter. Que isso aqui é uma roupa. Toma. Ficou ali, né? Deu o reload. Ficou todo confiante. Grandão ali no meio. Opa. Ai, Snacks. E azedou, porque deixou com 6 de HP o drop. Nossa. 8x5. Azedou, rapaziada. Forçou, né? Forçou. Será que é bom pedir o check? Agora espera. Agora espera, Monesi. Primeiro armado aí. E aí, meu... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. 4x3. Bungear é nosso. Uma balinha. Beleza. Uma balinha. Beleza. Pô, aconteceu, hein? Que nem lá no outro mapa, pô. Que nem lá. Agora é eles que tomaram. Mudou. Mudou a figura aí. Geométrica aí. Pô. Da batida, velho. E tava F, agora não é mais F a figura. Caramba, já deu a volta lá. O Bernizan já tá indo lá, base CT, ó. Caramba. Ó. Toma. Lindo round. Caramba. Tô falando que esse CT é difícil, ô Sangras, que tá me doando. Esse CT é difícil pra cacete, pô. Ó lá. Bombeiro. Ai, mas cadê a smoke? Muito bom. Muito bom. Tô. Boa. Nossa. Pô, mas não teve... Agora nós vamos jogar um 3x3 nesse Bombe-A aí, que é muito difícil, mas não é impossível, velho. Ó, ó lá. O Hunter tava com pouca vida, é o cara da base, ó. Sorte. Aí morreu. Onesi. Caiu o Bernizan. 2x2. 2x3, né? Ó o Nico já, ó. Já sacou que se os caras só podem voltar pela base. Ó. Já escutou. Já escutou. Ele tá num pixel limpável. Ó. Ele tá num pixel limpável. Ai. Caramba. Tem round. Pensou em clutch? Nossa. Chegou o rabinho. Ai, 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 ai. Vai, ai. 9x8, rapaz, 9x8, valeu, velho. O Nico, ele ficou num pixel limpável e a gente spamou o pé e matou ali, né? Vambora, vambora. Vendo fé. Ai, caiu já o Insane. Tem 9x8, o jogo segue equilibrado, temos dinheiro, tem AW, o BMZan, um de HP, um de HP, um de HP. Ai, ai. Acabou. Foi também o BMZan, 5x2, 1 minuto e 25. Mal começou e já tá osso, velho. Mal começou e já tá osso. Aqui é o 11x10. Beleza. Safe. Legal, o primeiro aqui é nosso, o segundo aqui é deles. Fica um 4x4, 33 segundos, tem dois dentro no bombe. Tem aí o Snacks na areia, tem o Hunter ali pro bombe. Já passou o Nico também, bem difícil o round. Consegue a primeira, a segunda, a terceira aqui, parar o tudo, 11x8. Acabou a odds. Flashzinha do Malphys aí, velho. Nossa, velho. A odds não é nossa, a odds é deles. O que eu ia tirar de caminho? Aí, ó, tá vendo? Já nem é... É isso que te falta, velho. É isso que te falta. Hunter. 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 Valeu, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu. 5x2, safe, exit, né? O MBR tem aí ainda a fé desse segundo round, mas a ideia aí, né? É que o MBR volte a campo agora no dia 18 de setembro, velho, para o round 2 dos playoffs, aí é isso. 2x0 G2, partida aí, né? Que teve seus momentos aí para o time do MBR, mas a G2 controlou bem, dia 18 de setembro desse mês, é o dia... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar, pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau.